Em 2020, o Estratégia Concursos lançou a assinatura ilimitada prêmio e fez aí muita propaganda. Mas será que essa assinatura realmente vale a pena? Eu recebi essa pergunta lá no blog e também aqui no canal. Por isso, eu decidi gravar esse vídeo para dar a minha opinião e também para mostrar como você pode testar essa assinatura sem compromisso por até 30 dias. Mas antes, se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Guilherme Machado, eu sou autor do blog Quero Passar em Concursos. Agora chega de conversa, bora lá, direto para a tela do meu computador. Estou aqui no site do Estratégia Concursos, na área de assinaturas, e vou falar com você sobre a assinatura prêmio. Tem também o plano básico, o plano plátino, mas hoje a gente vai falar do plano prêmio. Eu vou começar te falando o que está incluso nesse plano, depois eu vou falar o que não faz parte, depois dou a minha opinião e te mostro como você pode testar sem compromisso. Beleza? Então vamos lá. O que está incluso? O que faz parte? Se você fizer uma assinatura prêmio hoje, você vai ter acesso ilimitado a todos os cursos que já estão disponíveis lá no site do Estratégia e também aos novos cursos que forem lançados durante o prazo de validar a sua assinatura, que pode ser de um ou dois anos. Então, fez a assinatura, já garante acesso ilimitado a todos os cursos lá do site do Estratégia e esses cursos incluem material. São tanto em PDF quanto em videoaulas que trazem aí toda a teoria cobrada no edital do seu concurso, além de centenas de questões comentadas. Beleza? E lembrando que você pode baixar todos esses materiais para o seu computador e aí as PDFs, as videoaulas vão ser seu para sempre. Agora, qual que é a vantagem? Para que eu vou precisar dessa porrada de curso? Para que eu preciso desse tanto de curso, Guilherme? Simples. Se você pretende prestar mais de um concurso, vale a pena você fazer uma assinatura ilimitada. Por quê? Você garante acesso a todos os cursos que você vai precisar e não vai ter que ficar comprando novos cursos sempre que o edital for publicado. Ao se tornar assinante, você pode fazer 3, 5, 10, até quantos concursos você quiser que você não vai precisar gastar mais nada com cursos imateriais porque já vai estar tudo garantido, já vai estar tudo dentro da sua assinatura. Beleza? Agora, dentro da assinatura ilimitada tem vários planos. Será que o prêmio vale a pena? Vamos lá. Além desses cursos que eu te falei, o que mais está incluso no plano prêmio? Cursos exclusivos, especiais. Você, assinante, vai ter direito a alguns cursos exclusivos que não estão disponíveis para quem quiser fazer uma compra avulsa lá no site, não. Esses cursos são só para assinantes. Você também vai ter acesso a um fórum de dúvidas para tirar suas dúvidas diretamente com os professores. Vai ter acesso a resumo das aulas para você realizar suas revisões aí de forma rápida. Vai ter acesso a mapas mentais para você revisar, fixar a teoria estudada. Vai ter acesso também à marcação dos aprovados. O que é isso, Guilherme? Marcação dos aprovados. É o seguinte, você vai receber o seu material em PDF já grifado, já com as marcações daquilo que realmente é importante. E quem que vai grifar esse PDF? Pessoas que já foram aprovadas no concurso. Elas sabem o que realmente cai em prova, sabem o que realmente é importante, porque elas já passaram. Então, elas vão pegar o seu PDF, vão grifar e te entregar tudo mastigado para você poder estudar e saber o que realmente importa. Então, tudo isso que eu te falei aqui até agora, também faz parte do plano básico, da assinatura básica. Agora eu vou te falar o que faz parte do prêmio, que eu vou te falar que agora não faz parte da básica, só tem no prêmio e na plátina. Então, vamos começar aqui pela trilha estratégica. Faz parte do prêmio. Vamos lá. O que é trilha estratégica? É como se fosse um GPS, em que um professor lá, um especialista de estratégia, ele vai te pegar pela mão para você não ficar perdido aí nos seus estudos. Ele vai te mostrar qual é o caminho para você chegar mais rapidamente ao seu destino, que é o quê? A aprovação. É ser aprovado. Então, ele vai te passar tarefas semanais sobre o que você deve estudar, qual quantidade você deve estudar, o que você deve estudar em cada dia. Enfim, aí está tudo ali mastigado. É só você seguir essa trilha para você ser aprovado mais rapidamente e não ficar perdido, beleza? Lá no plano prêmio, você também vai ter acesso ao passo estratégico. O que é isso, Guilherme? São cursos no formato PDF, só que é um PDF diferente. Por quê? Porque ele é mais enxuto, ele é mais curtinho, ele é voltado para revisão. Esse PDF, ele é elaborado com base em análises estatísticas. Os caras lá do estratégia pegam todas as provas do seu concurso e olham lá o que é que é mais cobrado, que tem mais chance de cair em prova. E aí, com base nisso, eles elaboram o seu PDF para você poder fazer uma poderosa, uma revisão realmente eficiente. Então, é um material voltado para revisão com questões e com teoria que é mais cobrada em prova, beleza? Você também tem acesso a monitorias para você receber orientações de especialistas, sobre técnicas, organização, planejamento de estudo. Você também vai ter acesso a salas VIP, que eu acho que é uma ferramenta muito interessante. O que é isso? Você acessa salas virtuais com poucas pessoas e tem acesso restrito ao número de participantes. Nessas salas, você vai receber um atendimento, uma orientação personalizada ali de especialistas, de professores, de aprovados. Você vai poder conversar diretamente com eles e eles vão te ajudar a resolver o problema que você tem hoje, seja relacionado a técnicas de estudo, organização, planejamento, plano de estudo, enfim. Tem salas VIP sobre vários assuntos e você vai poder entrar nessas salas, conversar diretamente com especialistas e resolver o problema aí, no que você estiver precisando na sua preparação. Então, essas quatro ferramentas aqui, elas estão disponíveis no plano prêmio, mas não estão disponíveis no plano básico, beleza? Agora, o que que não faz parte da assinatura prêmio? Vamos lá. Acompanhamento individual de coaching. Você não vai ter um coach só para poder ficar com sua conta, não. Você também não vai ter trilhas de estudo individualizadas, os caras não vão montar uma trilha só para você. Você também não vai ter acesso à comunidade Platinum, que é uma comunidade exclusiva para alunos desse plano. Você também não vai ter acesso a cursos discursivos com correção e também não vai ter acesso garantido, gratuito aos aulões presenciais. Essas últimas aqui só fazem parte do plano Platinum, que é o mais caro. Além disso, você também não vai ter acesso a esses cursos aqui. Aqui, você também não tem acesso a discursivos, não sei se eu já falei, cursos para exame da UAB não estão inclusos. Cursos para carreira jurídica não fazem parte da assinatura prêmio, porque agora a estratégia tem uma assinatura exclusiva para carreiras jurídicas. Também não faz parte o curso pela diplomacia, curso para o Enem, cursos presenciais e cursos de elaboração de recursos. Tudo isso aqui não faz parte da assinatura prêmio. Então vamos lá, será que vale a pena ou não vale essa assinatura prêmio? Vamos ver que ela está custando hoje 12 de R$199,90. Beleza? Então, primeira coisa, pode parecer um valor muito alto? Sim, mas se você pegar esse valor aqui, R$199,90, dividir por 30, você vai ver que isso dá um investimento de R$6,66 por dia. Esse valor é menos do que um lanche que você gasta aí na padaria da esquina, você vai precisar investir esse valor para ter acesso a tudo o que você vai precisar para passar no concurso dos seus sonhos e não vai ter que gastar com mais nada. Então, é um investimento alto? Sim, não é um investimento barato não, não vou mentir para você. Agora, é um investimento sim, você faz um investimento único e depois não precisa gastar com mais nada. Você está tranquilo, tudo o que você vai precisar está ali dentro, beleza? Outra coisa, você também, ao fazer a sua assinatura prêmio, você vai ter acesso de graça a dois bônus, você vai ganhar aí dois bônus que valem mais de R$700. Quais são eles? Primeiro, sistema de questões. O que é isso? É um banco para você resolver questões online. E hoje o Estratégia Concurso tem o maior banco de questões do Brasil. São mais de 2 milhões de questões já cadastradas e boa parte delas comentadas. Então, nesse banco, você vai poder treinar, fazer questões para poder revisar, fixar, teoria, enfim, resolver questões. Você vai ter lá tudo liberado lá no sistema de questões. Esse sistema custa R$12,39,90. Para você, vai sair de graça. Então, vamos ver aqui quanto você já vai economizar. R$39,90 vezes 12. R$478,80 é o valor desse bônus aqui. Para você, vai sair de graça, beleza? Além disso, tem outro bônus. É o Estratégia Cash. O que é isso? É o aplicativo de cursos, de aulas em áudio do Estratégia Concurso. Ao ter acesso ao Estratégia Cash, você vai poder aproveitar aqueles momentos. Por exemplo, você está no trânsito, está fazendo atividade física, está tomando banho, está arrumando um carro, lavando moça. Você vai agora, com a Estratégia Cash, você vai aproveitar esse momento aí para estudar. Era um momento que antes você desperdiçava, jogava fora. Agora não. Você aproveita para estudar. Com isso, você vai aumentar o seu número de horas de estudos diárias. E aí, você pode ser aprovado mais rapidamente. O valor da assinatura do Estratégia Cash é R$12,24,90. Então, vamos ver aqui. R$24,90 vezes R$12. Então, R$298,80 é o valor que você vai economizar. E também você vai receber de graça. Então, vamos ver o valor dos dois bônus aqui. R$298,80 mais R$478,80. R$277,60 é o que você vai receber de graça. Esse valor aqui, em bônus, fez a assinatura, já ganha esse valor. Então, desse valor aqui total, você já desconta os bônus, já vê que o valor cai bastante. Beleza? Então, agora eu vou dar a minha opinião e eu vou ser sincero com você. Vale a pena ou não fazer uma assinatura prêmio? Eu vou te falar o seguinte. Depende. Depende de quê? Da sua situação financeira hoje. Se você está realmente passando o aperto, está aí ou desempregado, ou está muito apertado, não tem condição de fazer esse investimento hoje, beleza, sem problema. Nesse caso, eu vou te dizer com toda sinceridade, não vale a pena você fazer uma assinatura prêmio. Por quê? Você pode fazer uma assinatura básica, que é um plano mais enxuto, mas que, na minha opinião, é suficiente. Desde que você estude aí com comprometimento, com determinação, que, desde que você faça a sua parte, você tem condições, sim, de ser aprovado só com assinatura básica. Então, está nessa situação? Beleza, sem problema, não vale a pena. Faça a assinatura básica, beleza? Agora, se você tem condições de priorizar o seu estudo aí, cortar gastos de outras áreas, e pode fazer esse investimento hoje, faça. Porque essas ferramentas que fazem parte, que não tem na básica, que só tem na prêmio, elas vão te ajudar a ser aprovado mais rapidamente. São ferramentas importantes que podem fazer a diferença na sua preparação. Podem ser aquele diferencial para te colocar na frente dos seus concorrentes. Aquele algo a mais que você precisa para superar seus concorrentes e conseguir aprovação. Você pode encontrar isso no plano prêmio. Então, se você pode fazer esse investimento hoje, faça, beleza? Porque pode fazer a diferença. Agora, eu vou te falar o seguinte. Como você pode testar tanto a assinatura básica quanto a assinatura prêmio? Porque sim, você pode testar esses dois planos por até 30 dias sem compromisso. E é isso que eu recomendo que você faça hoje. Você comece esse teste hoje mesmo. Você não precisa acreditar na minha opinião, não precisa concordar comigo, não precisa acreditar com a estratégia, não precisa acreditar em nada. Você mesmo, com seus próprios olhos, pode ir lá fazer o teste de 30 dias e ver se vale a pena ou não. E aí você chega à conclusão se você gostou, se você não gostou, beleza? Agora, como você faz esse teste? Clique aqui embaixo no link que eu vou deixar na descrição para você acessar essa página aqui de assinatura. Na página da assinatura, você vai lá, faz uma assinatura básica ou uma assinatura prêmio. E pronto, você começa o seu teste de até 30 dias sem compromisso. Nesse período, você testa os custos e materiais aí e você faz uma avaliação. Você gostou? Ótimo. Você continua, fez um ótimo investimento. Continua, segue em frente. Não gostou? Beleza. Pede o cancelamento. Os caras vão devolver todo o valor pago e vida que segue. Então, repito, não precisa concordar comigo. Você vai lá, faz o teste e você não tem nada a perder. Você não corre nenhum risco se decidir, pelo menos, testar assinatura básica ou assinatura prêmio. Beleza? Então, é isso. Essa foi a minha opinião. Recomendação final. Faça um teste sem compromisso e decida você mesmo se vale a pena ou não. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Se eu te ajudei de alguma forma, agora eu te peço que você também me ajude. E a forma mais simples, fácil e rápida de você fazer isso é clicando no joinha, deixando o like e também se inscrevendo no canal. Então, um abraço, tamo junto e até a próxima.